Isso está balançando o que está acontecendo aí atrás Pera aí, o avião é seu e você não sabe o que está transportando? E não é mais provável que o que esteja balançando o avião seja... Hum, não sei... A tempestade? Além de estarem transportando uma coisa que não sabem o que é A curiosidade de saber o que tem dentro só bate quando estão lá no alto Considerando que é algo grande o bastante para mexer um avião Não era mais lógico esperar o avião pousar? E o que você espera fazer? Afinal, mesmo que descubra o que tem dentro, o avião não vai ficar mais leve É verdade Quer dizer, às vezes não Tem avisos de cuidado em todo lugar Eu deveria estar vendo algum aviso de perigo? Fora que eles estão conversando como se não estivessem no mesmo avião Ou como se tivessem acabado de entrar E ele precisou abrir esse negócio para ver uma cobra gigante E mesmo depois de abrir, ainda não conseguiu ver Oh my god, e o cego, filha da p... E quando ele abre uma parte do caixote, a cobra ganha força o bastante para detonar o avião Gente, que filme maravilhoso O piloto se matou derrubando o avião ou a cobra matou ele? Pelo menos para mim, isso não ficou claro Cena de nudez gratuita Dois minutos e meio de apresentação Clichê do drama familiar Tem uma lâmina nesse rabo? O que é lógica? Peraí, sua namorada mora aí? Mas essa casa não estava à venda? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe Por que Baldi ia querer uma cobra gigante? Porque sim, filha da p... As dúvidas em relação ao protagonista até que são boas Então por que não prendem? Tudo bem, eles precisam de mais provas Mas pelo menos deixá-lo sob supervisão já seria alguma coisa Vocês acreditam que alguém usou ácido para matar até agora três pessoas? E como essa empresa trabalha com ácido, vocês fecham essa empresa? Mas fazendo isso, vocês estão acreditando em duas teorias Uma é que alguém pegou esse ácido e jogou nas vítimas Que se fosse o caso, vocês não deveriam investigar como o ácido é transportado? A outra teoria é tão improvável quanto Que é que as vítimas morreram aí E que os corpos foram levados para tais lugares Que se fosse o caso, o que não é Não deveriam investigar o lugar ao invés de fechar? E mais um filme de terror Onde as câmeras de vigilância não servem pra porcaria nenhuma Meus parabéns, Johnny Conseguiu fazer o que ninguém conseguiu Fechar as portas da nossa empresa pra sempre Eu não tenho culpa Ah, então a culpa é minha, hein? Ué, mas você não acabou de dizer Meu irmão não é um assassino Agora você tá bravo com ele por ter sido acusado de um crime que não cometeu? Não, nada a ver, irmão Esse cara fez Karate Kid Claro que iam aproveitar uma cena de luta Eu... eu posso sair da cidade? Eu tenho planos É Ué, enquanto é empresa do seu irmão Não vai nem perguntar se poderá ser aberta Agora que você foi inocentado? Vacilou! 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 Por que não pedem logo ajuda pra esse velho? Eles preferem matá-la Mas o velho já disse que sua pele é incrivelmente resistente Fora que esse velho sabe tudo sobre a cobra Se escolhessem capturá-la, ele iria ajudar Será que tem gente que é tão burra Que não consegue nem mesmo perceber a própria burrice? E por que esse velho tá em campo, afinal? Que diabos ele pode fazer? Não sei Não, você mexeu em três horas Isso lhe parece normal? Três horas? O que ficaram fazendo nesse meio tempo? Ela trocou de pele E o pior é que seus homens bem treinados acharam que a cobra estava morta Gênio! Mesmo olhando para os lados, ele não nota uma cobra gigante indo em sua direção Eu sei que a cobra joga ácido, mas eu acho que levaria mais tempo pra ele ficar assim Você acha que essa pistola vai servir pra alguma coisa? Depois dizem que eu sou burro Para motivar o protagonista, a cobra está indo na casa onde estão seus amigos Ah, que momento conveniente Cena de nudez gratuita Como essa coisa passou pela janela? Imaginação! Diferente das outras vezes que ela mata jogando ácido ou comendo Aqui a cobra não faz nada Teletransporte Incrível! Para uma cobra inteligente, qual era a dificuldade de jogar ácido? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe Sério que eles vão conseguir fugir de bicicleta? O que é lógica? Você com certeza vai parar uma cobra gigante com isso Será que eu sou burro? Nem pra vocês alertarem o cara antes dele quase dar um golpe nessa menina Essa cobra consegue ser tão rápida quanto um carro Ainda assim, não alcança o protagonista a pé Toda uma luta para amarrar essa corda e a cobra não alcança o protagonista Vai rolar uma explosão e o cara volta para pegar a bicicleta Você se considera uma pessoa... Demência Esse não aparece no próximo filme Caraca! Essa cobra sobreviveu à explosão que... Tem algum oito? Lapux E aí, gostou? E aí, gostou? Ele tá segurando uma cobra gigantesca Já não bastava ser mais rápido que ela? Cês tão de sacanagem! É muito lindo Seis meses depois Feche! Estamos grávidos Eu vou ter um bebê Terminando um filme com um beijo Clichê Além desse filme existir Eu ainda tive que ajeitar o áudio Que estava fora de ordem E aí, porque eu vou ter uma receita E aí, gostou? E aí, gostou? E aí? 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 Legenda por Sônia Ruberti